Há cinco meses sem receberem os seus pagamentos, aproximadamente 25 cirurgiões vasculares que atuam em Manaus pela rede estadual de saúde estão atendendo apenas cirurgias de urgência por questões humanitárias. Os médicos informaram que são os únicos cirurgiões vasculares que atuam na rede estadual de saúde e pertence à União Vascular de Serviços Médicos. O governo estadual acumula uma dívida com a empresa de cerca de 3 milhões de reais. Com a paralisação iniciada no último domingo, os serviços de cirurgia vascular foram interrompidos no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio, Hospital e Serviços de Pronto Atendimento da Criança da Zona Leste, o Joãozinho. Entre as doenças vasculares passíveis de tratamento cirúrgico estão aneurismas, varizes, traumas vasculares. Eu sou Nátaly Moraes, TV Diário, Record News Manaus, Direto da Notícia. E aí